Oi gente, não repara que meu cabelo tá bagunçado Bem, mandaram sugestões pra eu fazer vídeo sobre cuidados que eu tenho com a pele do meu rosto Então, eu não uso muitas coisas, esses produtos Mas eu sempre tenho alguns cuidados que eu faço, uma coisa lá Então eu vim aqui pra mostrar e pra falar pra vocês o que eu uso durante o dia e durante a noite Eu uso esses produtos que vocês estão vendo agora Eles não são, tipo, super caros Alguns eu comprei pela revista da Avon Eu, ou seja, eu comprei mesmo de supermercado, tipo, nada muito caro Sempre quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é lavar meu rosto com um sabonete líquido que tem no meu banheiro Ele é próprio pra rosto, então eu não uso um sabonete, tipo, de corpo mais cremoso no rosto Porque eu acho que cria espinha, eu não sei, mas sempre quando eu uso cria espinha Atualmente eu usava um sabonete da Sétia quando eu tinha muita espinha aqui na minha testa, muito cravo Eu tô me sentindo com cara de novo porque tá começando a nascer muita coisa aqui Que também é uma ótima opção pra lavar o rosto, é o sabonete na Sétia ou o sabonete próprio pra rosto mesmo Então, uma vez por semana eu faço uma esfoliação no rosto Uma vez por semana, às vezes eu esqueço Mas eu tenho que fazer toda semana Que é com um esfoliante que compra na Avon Ele é bem útil, ele funciona bem, ele começa a arder um pouco no rosto, não sei porquê Então eu sempre esfolio bastante, faço um pouco de água, eu deixo um pouco umedecido E eu deixo um pouco no rosto, quando ele fica assim meio queimando eu deixo uns 10 segundinhos e depois eu limpo Depois acontece, eu sinto assim um alivio tão grande porque ele fica super suave Telefone tocando Ele fica super suave, super clean, assim, tão refrescante, ele é muito refrescante E depois disso, eu uso um gel pra secar cravo que eu tenho, que também é na Avon Assim, toda vez que eu acordo ou quando eu vou dormir, eu uso esse gel Independente se eu tava no esfoliante ou não Eu uso ele todos os dias, tanto que eu toquei E eu sempre passo ele depois que eu lavo meu rosto Ele, a gente espalha ele com os negros mesmo Ele fica um pouco branco, mas depois ele vai sumindo Quando ele sumir completamente, eu lavo ele, tipo normal, ele começa a espumar E depois ele também dá uma ardência E depois disso, eu só seco com a toalha, assim, na calma e pronto Se for de manhã, toda vez pela manhã eu acordo, passo o gel Eu uso um protetor solar da Nivea Sempre uso ele de maquiagem ou qualquer outra coisa Que é quando eu lavo meu rosto, eu passo ele Que é pra proteger mesmo e evitar criar um transbúlulo, essas coisas, enfim Mas se for pra dormir, que eu também sempre uso o gel de vez em quando quando eu vou dormir Se eu não uso de manhã, eu uso à noite Eu uso um tônico que também serve pra ajudar a tirar os cravos Que também dá ruim Outra coisa que eu já mostrei aqui no canal É uma receita caseira que é pra retirar os cravos Ela assim Já testei outras vezes e retirou Tem vezes que não dá muito certo Eu não sei se a quantidade da receita que eu fiz alguma coisa errada Mas, por sorte mesmo, eu tiro e saio os cravos Quando eu vou tirar a maquiagem, eu uso o leite de colônia Eu uso esse produto Antes eu usava um removedor de maquilante da Nivea Sempre usava ele quando eu fazia uma maquiagem muito pesada pra sair à noite Ele tem um óleozinho de hidressol Que é muito bom pra retirar rímel, essas coisas, enfim Mas como ele acabou, eu tô usando esse leite de colônia Eu sempre passo ele antes de dormir Porque ele é bom E eu sempre passo ele depois que eu lavo meu rosto Assim, quando eu faço maquiagem Qualquer coisa Eu não tenho esse removedor de maquiagem da Nivea Eu lavo o meu rosto mesmo, normal, quem sabe, mexe É muito agonhante porque fica tudo grudento Mas depois eu passo esse leite de colônia e tiro toda a maquiagem Bom, é assim que eu cuido do meu rosto Não tem, tipo, nada muito elaborado Nada muito específico Eu tô querendo comprar uma argila verde pra testar no rosto Pra ver como ela funciona Eu vi um vídeo na internet e eu quero testar Então eu vou tentar comprar pela internet Não sei quanto é muito bem o preço Mas quando chegar eu vou testar E depois se der certo eu faço um vídeo pra vocês Eu tô muito assim hoje Então se você gostou desse vídeo, assim, um pouquinho mais rápido Comente aqui embaixo o que você achou Se inscreve no canal que tem vídeo mesmo todo dia durante o mês de abril Tô falando um pouco rápido E também tem vídeo toda quinta-feira de otimização Que eu tô passando Eu posto já, assim, há muito tempo Mande sugestões, compartilhe com seus amigos e amigas Até o próximo vídeo Tchau